Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do programa. Manda um e-mail pra gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv É isso aí, acessa também o site dos Atletas de Cristo, né, que a gente vai falar em breve. Miriam, vou pedir só pra você ir ali, Natan, ajuda ela ali a mostrar as camisas. Essa camisa aí foi o que o pastor Elmo deixou com a gente, ó, estica aí. Elmo, que é gente boa demais. Pode mostrar ali mesmo, isso. Essa camisa que vai ser sorteada através do nosso e-mail, tá, esse aí é o site dos atletas na sua tela. E no nosso e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv, você vai poder participar do sorteio daquela blusa. Também dessa blusa que o Fabiano Jacarezinho, semana passada, deu pra gente, ó. As blusas da Vecator, olha só. Isso tudo vai ser sorteado através do nosso e-mail, que tá aí na sua tela, ou lá na página do Facebook. Você entra na página do Facebook e compartilha a foto do dia, que é, no caso, a foto de hoje. A gente vai postar no final do programa aqui, vamos colocar lá no Facebook, essa foto com essas camisas. E aí você pode compartilhar esse post, curte a nossa página, obviamente, né, Natan? Tem que curtir a nossa página. E vai lá e compartilha a foto que a gente vai estar mostrando das camisas, pra você também participar do sorteio dessas camisas. Pena que eu não posso concorrer a uma camisa dessa. Não, é, quem trabalha aqui não pode concorrer não. Dá uma vontade de mandar e-mail, a galera da Boas Novas aqui, ó, manda e-mail direto, rapaz. Mas eu, pô, eu tenho que ficar segurando, ó, não dá, pô. Imagina, eu anunciando aqui que o pessoal da Boas Novas tá ganhando todas as camisas. O pessoal não vai confiar mais no nosso sorteio. Mas, enfim, você pode mandar pra gente, ou mandar o e-mail pra gente, ou compartilhar a nossa foto lá na página do Face. E aí você vai estar concorrendo a todos esses brindes. Hoje, no quadro de Atletas em Campo, vamos conhecer um pouco do trabalho missionário na Guiné Equatorial, com as histórias do pastor Marco Semião. Meu nome é Marco Antônio, eu sou pastor missionário da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Sou treinador de futebol, do programa esportivo missionário. E a gente vai estar falando um pouquinho hoje daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas no campo missionário, em Guiné Equatorial, onde eu trabalho. Eu estava me preparando para o concílio pastoral, eu me preparava para dar o testemunho e explicar como foi o meu chamado ministerial. E todas as vezes que eu ouvia uma mensagem falando sobre chamado, todas as vezes que me falavam do chamado de Abraão, eu me identificava com esse chamado. E na época que eu estava me preparando para ir para o concílio, na verdade, eu comecei a me preparar para falar sobre o meu chamado missionário. E eu comecei a perceber que o meu chamado ministerial não era simplesmente estar pastoreando uma igreja, mas que o meu chamado ministerial era sair da minha terra e da minha parentela. E eu comecei a refletir nisso, entender isso, e aí nesse momento eu comecei a entender que o meu chamado ministerial era um chamado para o campo missionário. E aí a gente começou a se preparar, fui para um treinamento missionário no Instituto ID, em Volta Redonda, e dali eu entendi que deveria me preparar também para algo mais, para que eu pudesse usar alguma coisa, uma ferramenta mágica no meu ministério. E nessa preparação eu fiz um curso de treinador de futebol. Depois do curso eu trabalhei um ano no Volta Redonda Futebol Clube, e daí eu ingressei na junta de missões mundiais, onde nós fomos enviados então para a Guiné Coatorial. A Guiné Coatorial, na verdade o meu chamado ministerial, eu sempre digo que é um chamado para o campo, eu sou chamado para morrer no campo missionário, independente do campo onde eu vá. Nós tínhamos propostas de ir para a Ásia, tínhamos propostas de ir para outros continentes, mas eu sempre disse para os meus coordenadores, eu estou aberto para o campo, para onde Deus me enviar eu quero ir. E aí então, quando me disseram, Marcos, a gente tem esse campo, te interessa, o que você acha, nós oramos junto com a família e fomos então para a Guiné Coatorial. Quando nós chegamos em Guiné Coatorial, nós chegamos com uma proposta de trabalhar, de começar uma escola de futebol na igreja e trabalhar junto com as missionárias que já estão lá. E o que aconteceu é que normalmente, campo missionário, uma das maiores dificuldades que você encontra, é com relação à documentação, a gente não conseguia regularizar a nossa documentação. Então nós estávamos já com as malas prontas para voltar, tudo certo para voltar para o Brasil, e aí uma pessoa, um dono de uma escola de futebol, que estava começando uma escola de futebol, viu meu trabalho e me convidou para trabalhar com ele. E aí ele me convidou, nós conversamos com a nossa coordenação, e nós fomos disponibilizados para estar ajudando essa escola de futebol da qual eu faço parte hoje. Isso significa que, como pastor, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Mas como treinador de futebol, eu estou hoje com a minha documentação regularizada, eu tenho a minha residência, posso circular no país tranquilamente e trabalhar e pregar o evangelho de salvação para as pessoas que estão ali. As pessoas de Guiné Coatorial são pessoas muito, 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 muito carentes. carentes da graça de Deus, carentes de conhecer quem Deus é de verdade. É um país onde a cultura faz com que as pessoas se voltem para as suas crenças locais e não consigam enxergar Deus, quem Deus é. Então, quando nós chegamos em Guiné Coatorial, nós conseguimos perceber a visão equivocada de Deus que as pessoas têm. E aí, automaticamente, a gente se vê na obrigação de mostrar quem Deus é, o que Deus pode fazer, o Deus de amor que nós conhecemos, que o guineano não conhece. E isso nos impulsionou. Antes de ir para o campo, eu já sonhava em começar a Convenção Batista guineana em Guiné Coatorial. E aí, agora, nesse período que a gente está lá, assim, eu sonho em muita coisa. Por exemplo, uma das coisas que eu espero de Deus ali em Guiné Coatorial, é, depois que esse projeto se consolidar, o projeto com esporte se consolidar, esses meninos tiverem uma real experiência com Deus, conhecer de verdade o Deus que eu conheço e se submeter ao senhorio desse Deus, esses meninos serem jogadores cristãos, treinadores cristãos e sair dali de Guiné Coatorial com a visão de implantar outros projetos semelhantes a esse em outros países. Eu gostaria de deixar esse, uma, uma reflexão. Nós, normalmente, pensamos, quando pensamos em chamado ministerial, quando pensamos em o que nós podemos fazer num campo missionário, seja no Brasil ou seja fora do Brasil, nós pensamos muito no que nós podemos fazer. E eu creio que aí está o nosso grande equívoco. Eu acho que, para você que está assistindo isso, e que está ouvindo, e que está tentando se identificar, o que você pode fazer, eu sou, não trabalho com futebol, mas eu sou médico, eu não sou médico, mas eu sou fisioterapeuta, enfim, independente da sua profissão, do que você seja, o que nós precisamos pensar é o que Deus pode fazer. O meu trabalho hoje no campo missionário, como treinador de futebol, é simplesmente ser um cristão, ser um homem de Deus, amar as pessoas, mostrar carinho por elas, e falar para essas pessoas que Deus ama essas pessoas e que Ele tem algo de muito maior do que nós pensamos que Ele tem. Então, o campo missionário é isso, é a vida cristã. É você fluir Deus, é você estar ali desejando que as pessoas vejam Deus em você e percebam que Deus pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa. Aí, mais uma palavra de um missionário. Miriam, gostaria que você destacasse, que eu sempre gosto de destacar isso, o que ele falou ali. Ele, como pastor, talvez não estivesse onde ele está agora, não estaria fazendo o trabalho que ele está fazendo. Mas como professor de educação física, como treinador, ele é capaz de chegar lá e falar sobre Deus. Sim, hoje a gente vive a era dos bivocacionados. Então, você, hoje, quando você tem uma profissão, é muito mais fácil você entrar em qualquer país. E, como a gente sempre fala aqui, o esporte é a linguagem universal. Então, ele tem esses dois facilitadores. Ele tanto tem uma profissão, uma segunda profissão, além de ser pastor, ele é técnico, e a profissão dele está dentro do esporte, que são dois facilitadores para o campo missionário. Isso aí, um grande abraço para o pastor Marco Semenco, que esteve aqui com a gente, e já está lá na Guiné Equatorial, dando continuidade no trabalho dele. Os paratletas brasileiros ganharam um CT gigantesco em São Paulo. Alguns dos nossos atletas da superação já foram ao local, o centro de treinamento do Parques Fontes do Ipiranga. Eles tiveram a companhia do presidente do Comitê Paralímpico Internacional, o britânico Philip Craven, que elogiou a estrutura e disse que o espaço é um dos melhores do mundo. O centro paralímpico brasileiro tem 97% das obras concluídas. O local terá capacidade para receber até 282 atletas simultaneamente, e estrutura para treinamentos e competições de 15 modalidades. O investimento nos centros de treinamento é de 264 milhões de reais, sendo 149 milhões do governo federal e 114 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. Além da parte esportiva, o CT terá áreas de centros de pesquisa em medicina do esporte e de administração do Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje, vendo isso aqui, é a realização de um sonho, concretização de um grande momento que o esporte paralímpico vem vivendo. Então, eu fico extremamente feliz em ver essa casa, em olhar tudo isso aqui e falar, poxa, é real, é palpável e vamos trabalhar agora. Philip Craven e Andrew Parsons ainda receberam do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a outorga da Ordem do Ipiranga, uma das principais honrarias paulistas. Os atletas do estado também foram homenageados por conta da vitoriosa campanha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Na ocasião, o Brasil liderou o quadro de medalhas da competição, com 257 pódios. Nós nunca tivemos uma geração tão forte de atletas, nós nunca tivemos tanto apoio, nós nunca tivemos a oportunidade de ter uma Paralimpíada em nosso país, como a gente vai ter ano que vem, e esse centro vem para coroar, né? E esse é um centro que fica, os jogos vêm, os jogos vão passar, mas esse centro vai ficar. Ter um centro assim significa que está tudo dando certo para vocês. É uma ótima oportunidade para o Brasil. Vocês têm grandes atletas, muito técnicos e bem treinados. O time brasileiro é uma família. O Comitê Paralímpico Brasileiro acredita que só começará a utilizar plenamente o novo centro em janeiro do ano que vem, na reta final de preparação para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro. A estrutura vai contribuir para o sucesso do Brasil na tentativa de chegar ao top 5 dos Jogos de 2016, mas só deve fazer diferença mesmo para edições futuras das Paralimpíadas, já que os para-atletas poderão usufruir da instalação durante os 4 anos do ciclo paralímpico. Parabéns aos atletas brasileiros. Miriam, nada mais justo e merecido para os nossos heróis paralímpicos. Finalmente a gente conseguiu essa vitória, a galera deve estar super feliz e mais que merecido. E acho que esse é o que a gente pode chamar de legado. Esse é um legado que vai ficar para a geração dos nossos próximos atletas paralímpicos. Bom, vamos mudar de assunto um pouquinho agora? Depois de vencer André Berto no sábado e alcançar o recorde de 49 vitórias e nenhuma derrota, o americano Floyd Mayweather disse adeus aos rindis como lutador. Aos 38 anos ele anunciou sua aposentadoria e disse que agora espera trabalhar de outra forma para encontrar um substituto para a supremacia que ele mesmo impôs. Justificando o apelido, Money, dinheiro em inglês, Mayweather pendura as luvas tendo arrecadado em 19 anos de carreira a bagateira de 700 milhões de dólares, rapaz. Só contra Money Pacquiao, na considerada luta do século, Money embolsou nada menos do que 300 milhões de dólares. Você já viu aí algumas imagens do Mayweather. Ganhou tudo na vida. Naquela luta contra o Pacquiao que ele venceu. Uma luta polêmica, mas de qualquer forma ele foi declarado vencedor. Enfim, está bem na fita, né? Mais que justificado. Está bem na fita, não há 300 milhões de dólares na vida dele, não. Está tranquilo. Parou no out, é assim que é legal. É isso aí. Quem também decidiu pendurar as chuteiras, as luvas, desculpa, foi o brasileiro Pedro Rizzo. O peso pesado disse adeus aos rindis no sábado, após vencer por nocaute técnico o havaiano Andrew Smith. Em 19 anos de carreira, Rizzo acumulou 20 vitórias e 11 derrotas. Passou pelos principais torneios de MMA do mundo, como FC e Pride. Pedro Rizzo é considerado um dos maiores lutadores de artes mistas que o Brasil já teve. Legal, né? É isso aí. Ele lutou muito, rapaz. E foi certamente um dos grandes e um dos maiores nomes do MMA brasileiro. Legal. Parabéns pra ele. Vamos fazer mais uma pausa e na volta tem Brasileirão. É isso aí. A rodada teve mais uma vitória do líder. Na lanterna, o Vasco mostra a reação. Voltamos já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim